Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A inveja é obsessão. Isso mesmo, todo invejoso é um obsessor por natureza. Mas para falarmos sobre isso, vamos contar a pequena fábula da cobra e do vagalume. Certo dia, já perto do anoitecer, escurecendo, uma cobra percebeu que o vagalume passava próximo a ela. E ela ficou encantada com aquela luz. Ela viu uma coisa maravilhosa ali e naquela hora ela decidiu que ia comer aquele vagalume. E passou a partir dali a perseguir o vagalume. E o vagalume, onde o vagalume ia, daqui a pouco a cobra estava atrás. E o vagalume já tinha percebido que ela queria comê-lo. Até que chegou um momento que o vagalume não tinha mais forças para continuar fugindo. Então ele parou para receber a sua sentença de morte. Porém, quando a cobra se aproximou, ele falou, você me permitiria que eu fizesse pelo menos três perguntas para você? A cobra disse, olha, de qualquer jeito, com pergunta ou sem pergunta, você vai morrer. Eu vou comer, você. Mas pode fazer as perguntas. Aí o vagalume perguntou, por um acaso os vagalumes fazem parte da sua cadeia alimentar? A cobra precisa de vagalume para sobreviver? Ela falou, não, não precisa. O vagalume disse, então, eu devo ter feito algum mal para você, para você querer me perseguir desse jeito e me matar. Ela disse, não, também, você não fez nada para mim. Aí o vagalume me falou, então, por que você está querendo me comer? Aí a cobra respondeu para ele, porque eu não suporto ver o brilhado da sua luz. Olha só, que fábula interessante e a gente vai direto a falar de inveja, porque, infelizmente, muitas pessoas são assim. Não possuindo energia para acender a sua própria luz, tentam de se satisfazer apagando a luz do próximo, a luz dos outros. Se eu não tenho, ele também não deveria ter. Se eu não sou, ele também não pode ser. Esse é o pensamento que está na cabeça das pessoas invejosas. Vocês já prestaram atenção que o invejoso sempre vê o mal nas posses dos outros? É verdade. Se ele tem, se o invejoso tem, é porque ele trabalha. Se o outro tem, é porque está roubando ou está fazendo algo errado para conquistar aquilo que tem. Há pessoas que sentem inveja de todas as outras pessoas que se elevam, mesmo que aquilo não seja do seu interesse. Mesmo assim, mas simplesmente porque não podem atingir o mesmo plano do outro. Ao invés de tentar conquistar por seus próprios méritos, trabalhando, ficam felizes em ver todos rebaixados a seu próprio nível. É esse o interesse do invejoso. É por isso que a gente diz que uma pessoa que sente inveja pertinaz de alguém é uma obsessora por natureza. Isso mesmo. E os espíritos superiores, eles esclarecem que os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que nós criamos para nós mesmos. Aquela pessoa que sabe limitar os seus desejos e vêem sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, se protege de muitos aborrecimentos na vida. Pessoa que não está olhando para a coisa dos outros, né? O mais rico é aquele que tem menos necessidade ou menos necessidades. Esse é o mais rico. E a gente deve imaginar, sim, eu saber que Deus, às vezes, permite que muitos, inclusive até os maus, prosperem. Mas essa felicidade não é para ser invejada. Porque ninguém sabe o que está reservado para aquelas pessoas. A gente pode admirar, a gente pode ver que a pessoa tem tudo, que ela tem carros bonitos, que ela tem casas bonitas, que ela tem casa na praia, que ela tem mansões, que ela tem um monte de coisa. Mas a gente não sabe como que é a vida dessa pessoa, como é que ela vive em família, como é que ela vive intimamente, como que é o relacionamento dela com ela mesmo e com os outros. O que que está reservado no futuro para essa pessoa? Então nós não podemos ter inveja de ninguém. Porque, meus amigos, a avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, constituem, sem dúvida, torturas para nossa alma. Felizes os que não conhecem esse verme voraz que se chama inveja. Um invejoso, ele não tem calma e nem repouso, pois ela é perseguida até durante o sono e é um suplício voluntário que não dá sossego à criatura humana em momento algum. Vamos encerrando, repetindo o que nós já falamos aqui agora. Feliz daquele que não conhece esse verme voraz chamado inveja. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima, meus irmãos. Legenda por Sônia Ruberti